O teu corpo é tão perfeito Quero ver tudo a dançar, quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar aquilo que eu fizer Vai acima e vai abaixo Olha bem como é que eu faço Um passinho à esquerda, um passinho à direita Bate na palma da mão Roda com um pé no chão Vai acima e vai abaixo Olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha, agora no coração Rebola a cintura, tu és fogo e eu sou paixão Nesta dança ninguém para, ninguém para de dançar É a dança do é-oh, quero ouvir tudo a cantar Vou-te agarrar a cintura É-oh, é-oh, vais fazer o que eu disser É-oh, é-oh, quero ver tudo a dançar Quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar aquilo que eu fizer É-oh, é-oh, vai acima e vai abaixo É-oh, é-oh, olha bem como é que eu faço Um passinho à direita, bate na palma da mão Roda com um pé no chão É-oh, é-oh, vai acima e vai abaixo É-oh, é-oh, olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha, agora no coração Rebala a cintura, tu és fogo e eu sou paixão Quero ver tudo a dançar Quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar aquilo que eu fizer É-oh, é-oh, vai acima e vai abaixo É-oh, é-oh, olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha, agora no coração Rebala a cintura, tu és fogo e eu sou paixão É-oh, 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 é-oh